Nice Você toma um crit? Uau meu deus É só um Demomei usando aquele chato Sim Sim Ele me deu um pedaço Uma palavrada crítica na minha cara WTF cara A melhor coisa que eles colocaram no TF2 é a random unit Eu fui zoar ele e ele me deu uma cajadada crítica Que? O que foi? Você tá gritando? Ah, eu entendi agora Puta Me deram unleash na macaca Não, deram unleash no pai Na macaca Eu vou jogar de spy O que? Acabou já Mata o Ned O cara não morreu velho 60 de vida aí Ô Manu, você não sabe Que bonita A gente tentou fazer aquela parada lá Do que? A gente não tem médico né? Não Eu era o médico Eu dropei o médico do cara e ele tá continuando me caçando. Fala de white. De nada. Ah é, porque eu tinha que comprar o skill ali do... O nome do cara é pra dó. Tá aí, agora liberou, tia. Nós temos que curtir. O que? Nossa, como eu saí de... É, eu morri. Eu também fui isso. Não, foi que eu saí para a Austrália. Parece que não durou muito tempo. Ah, eu não posso mais roubar metal. Metal! Eu sou o metal! É, meu Deus. Eu sou o Deus! Nossa, meu braço tava tocando o dia inteiro. Finalmente, a gente parou tudo. A gente ganhou. Nossa, a gente ganhou. A gente tirou agora, velho. Chegou a turminha da pesada, né? É, turminha do mesmo. Eu só peguei o médico. Eu só liguei um crítico no red. Essa base ficou foda, né? Mandaram um discord aí, Moutinho. Nossa! Capitão Fungifungis. Que watch, lendo a f£D. Não. Isso aí é chaco e foi. Abre. Corta. Abre. Não, não. Não! 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 Nossa, quer a velocidade? É, eu pego! Uhum, eu não sabia Eu fui te... Ué Tem Spy, tá? Ai... Acho que esse aqui é quantificado comigo O que é que você quer? Tá, vamos sair daqui Aaaaah, imiduim, o que é que for? Ei, o que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Tá, deixa eu sair daqui Depois você não reclama, você fica encarando ela depois você sai contra ela Mas fica, vai, vai Mata, mata HA 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 HAAAA aaaaaaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaaaaaaah Aaaaah Aaaaah he-he-he-he aaaaah Aaaaaaah FIHO DA P.U.T.A. ele é muito mais forte eu já tava me errado Aaaaaaah Aaaaah aaaaah hehehehehehe Opa o tempo do respaldo aaaaaah Triste né Aaaaaah o caralho aaaaaah Você deu 180 e morreu depois. Porra. Ganhamos. Ele morreu, ele morreu. Atira nele, atira, atira! Ele tá aqui, ó. Sério? Ele tá aqui. Faz tanto tempo que eu jogo FPS, eu tô virando no mouse que dá autista. BRASIL! Brasil, boi... NUCLEUS. Brasil? Esse Brasil é um bom feio. Pai, um mapa filho da porra, uma favela zoada. Brasil? Não, é, vai dizer que o Brasil é diferente. É, escolhe o Brasil, não sei, não faz. Ah, não vem com um quente não, foi. Não, bora no Brasil, cadê o patriotismo? No Brasil ficou muito zoado. É uma puta favela, um céu preto, bom zoado. Qual a diferença? Qual a diferença entre o Brasil e o Brasil? Vai pra Brasília, ela é um pouco mais bonita. Cadê as montanhas de campo acabando? Não, não tem, não tem, não tem. Uau! Meu, o Mindoin tem mania de pé encarando a minha cara com as mãos na janela e ele fica encarando ela, como se fosse machão. Aí ela chega perto e eles vão correndo em um viadinho. Normal. Eu vou com o loadout mais retardado possível. Se liga. Eu vou de ambassador. Se liga, ficou lindo, hein? Como é que eles ficam? Sentir a crítica, hein? Sentir a crítica social, hein? Eu também senti. Crítica consolista foda. Coitado do pacito. Let's go, Empire. Empire. Fica bem. Mano, contra o Sniper. É, mais ou menos aqui. Isso que Sniper é Harg. Vamos ver se chama a atenção dele. Ah, ele foi pro outro lado. Ah... Se liga no Discord como é que eles ficam. Capitão Fungus Fungus é muito engraçado. Ei cara, se teu volume tá no max. Não tem nada! IGHBEN Control point enabled. Get going! GeralHard Ah, isso foi engraçado WTF? Eu laguei então Shhh Ah, vamos... vamos cruzar esse daqui, que tá muito difícil Eeeeh... Hummm... Sua missão é que level mudinho? 70 e quantos? Tô pegando o ponto O que é isso, então? O que é isso? Nossa senhora, tô horrível Ai 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 Eu tô usando ambassador velho Tá um pouco diferente Do que ele era antes Rumpou? Meu deus né Ai 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 Velho, what the fuck Ele tá autista Ele foi tão long assim só pra matar eu velho Ele foi de frente com o heavy A gente tem 3 snipers Com o heavy morrendo Com o heavy morrendo Com o heavy morrendo Com o heavy morrendo Direct hit Yes Primeira morte É que eu preciso fazer duas Duas retreats Ai meu deus do céu É uma porra de um pyro com aquela arma em casa Ah eu Você morreu Eu esque... é... nada não É um pouco Vocês caíram Vocês não viram nada Tá bom Pô, falta que esperar a noite esse Por essa porra Como é que eu consegui fazer só nós dois? Mas que eles não viram nada Out! Out! Eu tô com dois de HP Vai morrer Morre! Vou roubar a sua cura Toca Ike Ootário! Ai 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 Ike 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 Nossa Senhora Onde que vai? Você salvou muito bem esse... Esse... Tchau Não! Pobre a docra, eu dei FUK Não consegui Quase matei o médico Mas eu sou brisco Nem sei que a gente sabe Nossa Eu to com autismo, por isso que eu to usando Directing Real não About here Você viu aquele snapper? Não, eu vi o Pyro no jetpack Pra fora do Do legal Ah, shit Ah, caramba Out Pyro no fundo Impossível, você tem o Pyro né Devagado Sério? Um de vida Lol Cara, eu vou longe Não, shit Vai, vai, vai Vai, vai, Chico Eu pego ele, Chico, eu pego ele Ou não É A Eu não consigo acertar ninguém Pfff Não consigo acertar ninguém Puto O que? O que? O que que faz? Espera de dar No Victoire O que? Caralho